Oi gente, tô na casa de um cara aqui que eu tô orgulhoso demais de ver pessoalmente. Já dei parabéns por internet e eu vou mostrar a casa dele aqui agora pra vocês, ó. Vou começar, olha o tamanho dessa porta aqui, ó. Aí você entra, olha o tamanho dessa sala e você vê que a casa é grande, que é uma mansão, pelo lustro que você tem na casa. Olha o tamanho desse lustro aqui, ó. Aqui tá a cozinha, geladeira, fogão. A mãe dela tá tomando uma cervejinha aí. A senhora tá boa? Boa noite. Deixa eu comentar aí, senhora. Só na cervejinha, só na cervejinha. Tô tomando uma reinequinha, né? Tô tomando uma reinequizinha. Tá relaxadinha, feliz que você tá aqui. Junto com o titio. Tô mostrando sua casa aqui, não repara não, viu? Olha o pitoco. Olha a piscina. É eu ou o pitoco? É o pitoco. Eu sinto o barulho. Bem-vindo, meu filho. Tô mostrando sua casa aqui pros outros, viu? Fica à vontade. Pode ficar à vontade? Fica à vontade. Ó. Quem entrou nessa daqui, você acha? Rapaz, até eu chegar de um quarto pro outro assim, eu vou ter que pular pra outro store, porque é muito longe. Aqui é o quarto que deu pra mãe e pai dele. Tem um crozete ali. Crozete ali. E aí, outra. Tá com sombração aí, viu? Rave, senhor. Quando é assim, é sombração. Rave. Aqui é uma salinha de cinema pra nós jogar um fife. Isso aqui é um quarto meu. É o seu quarto que eu vou organizar. Meu quarto. Ah, juro, você tem aqui. Mas só fui mais barrança, né, gente? Eu não sou barrançado, não. E aqui é o Ninho. Passou o furacão, né? É o Ninho do Urubu. É o Ninho do Urubu. Eu tô feliz demais, porque muitos anos atrás, eu chamei lá num quarto, lá em Goiânia, eu e ele chorando, um mais tonto com o outro, abafando. Não, porque eu te amo, não sei o que tem. E eu falei assim, rapaz, você vai crescer, mas você vai crescer tanto. E não é porque eu profetizei, não é porque eu falei, não. É porque você é foda. Obrigado. É porque você é foda. Você faz par dias de mais. Você merece, você é muito mais. Obrigado por ter acreditado em mim, pela oportunidade de estar com você. Eu te amo. Muito legal. Ai, deixa eu...